Fala galera, William Campos na área, estou aqui para falar com vocês desse lançamento da Tajima, que é o XB21, para os amantes do Precision, esse traz as características, porém com algumas diferenças, ele tem 24 casas, ele tem esse visual moderno com essas peças pretas, é feito com a madeira do corpo Okumi, o braço é maple, a escala é técnica wood. Esse instrumento que ele foi construído e pensado para ser leve, para quem reclama de um Precision, que é um corpo um pouco maior e pesado, a madeira Okumi é mais leve justamente para você ter esse maior conforto na hora de usar o instrumento. Aiquezoo Aiquezoo Obrigado.